Nós tivemos uma substituição até certo ponto, há muitos que diziam na época que foi problema político, e houve essa mudança, mas o trabalho, houve uma continuidade do trabalho do Saldanha. Ele é um grande vencedor também, foi ele que iniciou, que convocou as feras do Saldanha. E o Zagalo veio e deu continuidade ao trabalho do Saldanha, montou a sua equipe de trabalho e obteve sucesso. O técnico não deve ter força, ser ele dono absoluto da verdade. Então o que acontecia com o Zagalo em 1970, era exatamente isso. Ele tinha uma comissão técnica que trocava ideias com ele, depois ele formava uma comissão de jogadores, nós tínhamos uma comissão, uma comissão de peso. Quem formou a comissão? Era o Gesso, o Carlos Alberto, o Pelé, o Jairzinho, o jogador félico, os jogadores mais experientes. Então qualquer sugestão assim dentro do grupo, era consultada ao Zagalo e o Zagalo consultava essa comissão, esse grupo de jogadores. Então não era somente ele que decidia, por isso que o Zagalo não mandava, ele mandava, ele decidia. Mas ele escutava também. Eu acho que isso foi muito bom. Existia um bom senso por parte da comissão técnica e por parte do grupo de jogadores que poderiam passar alguma coisa também à comissão técnica. Porque eu acho que como o Carlos Alberto, o Gerson, o Pelé, eu acho que qualquer técnico gostaria de escutar uma palavra desse jogador, uma sugestão desse jogador. Exatamente aí que havia um bom senso entre o grupo de jogadores e a comissão técnica. Legenda Adriana Zanotto